Ainda não, assim, eu na verdade, eu acho que as pessoas tem que tomar cuidado no Big Brother, porque muita gente acha que quer emprestar uma fórmula que eles acharam que funcionou em algum Big Brother, sabe? E aí, isso não soa natural. Então, sempre que você fica com essa vibe muito tipo, ah, eu quero emprestar essa persona, porque eu acho que essa persona funcionou, a pessoa não te conhece, ela conhece uma vertente sua que você fica batendo na tecla sempre. Então, eu acho que isso me incomoda um pouco. Como chama o menino da casa de vidro? Gabriel. O Gabriel, pra mim, entrou um pouco nessa vertente, tipo, ah, eu vou ser o novo Prior, vou fazer igual o Prior, vou jogar. E aí, ele tá nessa ânsia tão recente que eu acho que pode atrapalhar ele no jogo, sabe? Porque uma coisa é, tipo, o que deu ali do, sei lá, o sucesso, vamos dizer assim, do Prior, foi no sentido de que ele era ele ali, fazendo aquelas atitudes todas eram dele. Ele foi jogando conforme o programa foi se desenrolando e tal. Então, você querer chegar representando alguém, né, representando uma coisa, e já desde sempre bater muito nessa tecla, eu acho perigoso, assim. Então, eu tenho um pouco de hunch de perceber atitudes que as pessoas não estão permitindo, assim, ainda ser elas, sabe? Tipo, permitindo mostrar pras pessoas a totalidade delas. Tem momento pra você ser jogador, e eu acho que você vai mostrar isso quando você se posiciona num jogo, né, quando você vai bem numa prova, mas se ficar, tipo, reforçando isso sobre você o tempo todo, é um pouco cansativo. Tipo,